A CIDADE NO BRASIL Eu mirei na lua e acabei acertando as estrelas Ainda não me acostumei Até toda a tua beleza Entre os meus versos Ensina um pouco de ti Que canto mais sobre você Enquanto o sol não vem te admira até o amanhecer Deixa eu querer voar Inventar meus problemas Eu mirei na lua e acabei acertando as estrelas Deixa eu querer voar Inventar meus problemas Eu mirei na lua e acabei acertando as estrelas Que de longe te vejo Faz um pouco de ti Eu sei Descansa serena e tranquila Que logo o sol já vem Bobo sou eu Que tão fácil cair na sua Tantos que já me pediram Eu fiz a canção pra lua Deixa eu querer voar Inventar meus problemas Eu mirei na lua e acabei acertando as estrelas Deixa eu querer voar Inventar meus problemas Inventar meus problemas Eu mirei na lua e acabei acertando as estrelas Tantas Tantas Deixa eu querer voar Inventar meus problemas Deixa eu querer voar Eu mirei na lua e acabei acertando as estrelas